Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre a questão de configuração de imagem da TV TCL. Vou mostrar aqui como você calibrar a sua TV na melhor calibração para ela, entendeu? Então, cada TV vai ter a sua calibração especial. Aproveita e já se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos, deixe aquele like, é claro. Beleza, pessoal? Para começar a fazer essa calibração, você pode utilizar um vídeo de calibração, tá? Quem viu no outro vídeo a questão de como mudar a interface, dentro da própria interface tem o calibrador, beleza? Então, você precisa ter um programa calibrador para fazer isso. Ok, Google, abrir Play Store. Dentro da Play Store, pessoal, você vai digitar aqui na aba de pesquisa, Project. Ó, é esse primeiro aqui, Project V. Coloca ele na sua TV, beleza? Que o meu já está instalado, então está só abrir ali, mas o teu vai estar em instalar. Tá? Você vai chegar aqui, então, e vai aqui do lado do Wi-Fi, vai clicar OK. Vai em Exibir perfis. Perfis de exibição. Vai clicar em lista de perfis e vai clicar em perfil padrão. Beleza? Então, aqui no perfil padrão, você vai clicar Black Clipping. Beleza? Em Black Clipping, você vai ajustar agora, você vai clicar no botão de configurações da TV. Vai clicar em imagem. Vai clicar na luz de fundo. Tá, então aqui, pessoal, vai diminuir a luz de fundo da sua TV no zero. Beleza? E aí, o que você vai fazer? Você vai aumentar a luz de fundo até que esteja aparecendo o 17 ali, do 17 em diante. Beleza? Então, eu vou baixar aqui no zero e vou aumentando. Ó, perceba que ainda não está aparecendo ali do lado, né? Então, ainda está ruim de brilho a TV. Ainda não está aparecendo. Está aparecendo até o 20. Está aparecendo até o 19. Até o 19. Até o 19. Ó, 80. 80 ali. Ficou aparecendo até o 17. Perfeito. Esse é o padrão ideal de luz para a TV TCL. Cada TV tem um nível de iluminância da tela. Então, para essa TV, desta forma, ficou bom. Beleza? Agora, feito isso, vamos clicar em voltar. Agora, a gente vai procurar o contraste. Que é esse white clipping. Ok? Já no contraste, pessoal, tem que aparecer entre o 230 e o 234. Então, vamos clicar em contraste da TV. Aqui é o contrário. Aqui a gente vai colocar no máximo. E a gente vai baixando até que a gente consiga ver até o 234. Percebe que se eu baixar tudo, eu vejo todas. Se eu baixar tudo, eu vejo todas as listras. Mas não. Eu tenho que apagar. E só pode aparecer até o 234. Está vendo? Se eu colocar no 100, quase pega o 234. Mas ele só para no 233. 299, ele quase pega. 234, ele vai no 235. Então, a calibração perfeita aqui é o 98. É a calibração perfeita ali. Agora, vamos clicar para voltar novamente. Vamos clicar aqui em pré-visualização. Agora, a gente vai calibrar a cor. Agora, você vai clicar em Color Bars. Color Bars, pessoal. Você vai clicar em Configurações. E você vai ter que mudar aqui para modo RGB. Então, você clica aqui em Avançados da cor. Clica em Avançado. Vai clicar em RGB. E vai clicar em Modo Azul. Beleza? Vai ficar em Modo Azul. Não tem problema. Depois, é só você vir aqui e clicar desligado. Não tem problema. Mas a gente precisa para calibrar a cor. O que a gente precisa fazer? Agora, a gente precisa clicar em Imagem. Vai clicar em Saturação. E a Saturação, pessoal. Você tem que fazer aumentar ou diminuir até que aquele quadro não apareça mais. Está vendo? Ele fica da cor do quadro que está atrás. Então, vou aumentar. Está vendo que ele fica de outra cor. Está vendo? Lá no último quadro. Aí você vai descendo. Então, sendo que o 48, o 49, você vê um tom preto. Então, é perceptível. O 48, você consegue ver. E o 47 fica do mesmo tom. Se você baixar no 46, está vendo que você consegue enxergar mais? Então, não é esse tom que a gente quer. Então, 47 é o tom perfeito para a TV. Clica em Imagem de novo. Clica em Imagem de novo. Configurações avançadas. Avançado. Modo RGB. Desligar. Beleza? Calibrado. A luz de fundo. O contraste. E a cor. É tudo que você precisa. De resto, pessoal. Você pode desligar todas as questões. Então, você vem aqui em Imagem. Vai desligar a esticar a imagem. Vai desligar o contraste dinâmico. Vai desligar o contraste local. Vai desligar a cor dinâmica. Vai desligar o ajuste de nitidez. A nitidez, você pode deixar. Os filtros de ruído, você pode desligar os três. Vem aqui em Movimento também. Pode desligar. Espaço da cor. Você pode deixar no automático. E beleza, pessoal. Testem aí. Faça a configuração na casa de vocês. O que vocês acharam de calibrar sozinho a TV de vocês. Obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo. Tchau.